Sr. Presidente, falar como líder Deputado Carlos Sampaio Sr. Presidente Só porque nós estamos com um problema no fundo do plenário Os índios estão ali passando para poder entrar É uma situação que todo mundo está com medo Deputado Francisco O excelência sempre respeitou Por falar nesse assunto que o deputado Francisco Escócio levanta A gente traz aqui informações com a repórter Paula Bittar É isso mesmo, Carlos A gente viu agora o deputado comentando De um grupo de representantes dos povos indígenas Que está aqui na porta do plenário A gente viu um grande grupo de pessoas indígenas Entrando aqui no Salão Verde Agora eles realmente estão entrando aqui no plenário, Carlos Eu estou aqui no meio da correria A gente pode ver alguns representantes Entram pelo plenário agora, apenas poucos deles Mas lá fora no Salão Verde ainda há uma grande quantidade A gente pode ver eles entrando agora Sem autorização do... Muito obrigado! Obrigado! Obrigado.